Música 12h56, hoje de manhã uma casa foi consumida pelo fogo no bairro Nova Estação É no momento do incêndio, não tinha ninguém na casa As chamas se alastraram rapidamente Ainda não se sabe se o incêndio foi criminoso ou não A família perdeu tudo, põe no ar! Nós estamos aqui no bairro Nova Estação E o incêndio aconteceu nessa residência aqui O fogo consumiu toda a casa Ao meu lado está a Alessandra Silva, ela que é proprietária aqui desse local Alessandra, como foi que você ficou sabendo desse incêndio? Você não estava em casa, tinha levado os filhos para uma escolinha E como foi que você recebeu essa notícia? Bom, eu tinha levado minhas filhas para aula de capoeira A minha mãe ligou e disse que tinha ido chamar ela lá Que a minha casa tinha pego fogo, que tinha acabado com tudo Ainda ligou desesperado porque achou que eu estava dentro de casa com as crianças dormindo Aí eu peguei e deixei as crianças na escola E voltei correndo para ver se eu podia fazer alguma coisa, já que tinha perdido tudo Não teve mais jeito, né? Não O que você tinha aqui, inclusive era um salão de beleza, que você estava construindo os materiais? Eu tinha a parte instrumentária, né? Maca, entre outros materiais que eu estava guardando para poder montar meu salão Tinha acabado de adquirir, inclusive? Alguns deles eu tinha acabado de comprar e ainda estou pagando E agora o que você pretende fazer, Alessandra? Trabalhar e correr atrás do resto Você está acontecendo alguns ataques aqui em Rio Branco Você acha que tem ligação com esses ataques, esses incêndios que estão acontecendo aqui na capital? Na minha opinião, não, mas não posso dizer com certeza, né? A gente nunca tem certeza de nada O corpo de bombeiros veio aqui, eles demoraram para chegar? Eu não sei, quando eu cheguei já estava todo mundo aqui Estava um monte de gente, um multidão de gente aí na frente Derrubaram a cerca e tudo para poder conseguir salvar o meu cachorro Estava enroscado no pé da casa Conseguiram salvá-lo? Os dois A outra estava solta, mas o pequeno estava amarrado E a partir de agora, então, você pretende, claro, trabalhar Mas eu queria que você, se você quiser, é claro, deixar um contato Se alguém puder lhe ajudar, já que sua casa foi toda destruída Todos os móveis, todos os bens que você tinha aqui Se você quiser deixar um contato para as pessoas que estão assistindo a gente no Gazeta Alerta Meu telefone é 99223-3343 Muito bem, se você quiser, então, ajudar essa família É só ligar para esse telefone que está aparecendo, então, na sua tela Esse incêndio aconteceu aqui no bairro Nova Estação E o Corpo de Bombeiros já esteve por aqui Já tentou conter as chamas, mas é claro Não foi possível resguardar esse imóvel Esse bem da família da Alessandra Silva Que agora lamenta esse incêndio Como ela informou, não sabe se o incêndio foi criminoso Ou causado por algum outro motivo O laudo do Corpo de Bombeiros deve ficar pronto em 30 dias com as causas do incêndio Com imagens de Sidney Torres, de Ardell Angelim, para o Gazeta Alerta E aí 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 E aí